Os grupos de Maracatu partiram da Rua da Moeda em direção ao Marco Zero. A rainha e o rei do Carnaval do Recife deste ano acompanharam o cortejo. Não faltou gente querendo foto com os dois, que ainda estão se acostumando com a majestade. Estou me acostumando, está sendo maravilhoso receber o carinho do público, essa energia que todo recipiente tem e a energia que eles estão passando para todos os turistas. A gente já viveu muita coisa, aprendemos de ver mais, aproveitamos bastante o Carnaval de Recife, sendo ele e passando ele para outras pessoas e vivendo essa alegria maravilhosa que é o melhor Carnaval de Rua do Brasil. Aos poucos, os maracatus chegavam à praça. Não demorou muito e o Marco Zero estava tomado pelas 13 nações para o Tu Maraca, evento que acontece há 16 anos. No palco, cada nação representada por um Ayalorixá, as mães de santo. Um pouco mais à frente, os mestres. Joana é a única mestra mulher do Recife. Ela estava encantada com esta edição do Tu Maraca. É muita emoção, o povo unido, as Nações Unidas, para fazer com que esta noite seja maravilhosa e seja sólida, que fique para sempre registrada e que seja todo ano a nossa quinta-feira dedicada a todas as nações. O cantor Guitinho de Xambá, do Grupo Bongar, cantou o Hino da África do Sul e fez uma exaltação a Iemanjá. A cantora Isa Ar também participou. Chuva de papel e fogos de artifício deram um colorido à festa, que contou com muitos foliões. Brincar direto. A chuva não morre, a gente gosta de brincar. Passa a chuva, passa a sol, tá aqui. É isso aí. É muito incrível. Muito, muito mesmo. O tambor, meu Deus, ele ressoa dentro da pessoa, assim, é um negócio surreal. Não existe esse lugar nenhum, não. Para a dona Iranilda, que mostra com orgulho o anel que a consagrou como mãe de santo, o maracatu representa muita coisa. Tudo, tudo, significa tudo. Na jurema sagrada, nos orixás, em tudo significa pra mim. Antes, o tumaraca acontecia no dia da abertura oficial do Carnaval da Cidade, na sexta-feira. Mas, a partir deste ano, passou a ser na quinta, um dia exclusivo para o maracatu. Seja o amor, tentam, mas não há quem acreditar, que o meu carnaval seja a nossa cor. Seja o amor, tentam, mas não há quem acreditar, que o meu carnaval seja a nossa cor. Central do Carnaval Tchau, tchau. Tchau. Tchau.